Olá, galera! Eu sou o Bruno Lomessan, o louco das bonecas, e este é mais um vídeo review aqui no canal, trazendo para vocês hoje a parte 2 da sequência de reviews dos bonecos e bonecas da linha Barbie, o filme. Lembrando que na parte 1 eu trouxe para vocês a boneca patinadora, e hoje eu trago o Ken de patins, ou patinador. E claro, assim como nos outros vídeos, eu vou começar mostrando e falando pouco mais da caixa, afinal, todas têm esse mesmo padrão visual, com a parte do acetato aqui na parte da frente, esse formato retangular. A gente já consegue visualizar o boneco quase que por inteiro. Aqui na base tem o logo do filme, inspirado nos logos mais antigos da Barbie, mais ou menos na década de 80. Tem essa estrela cadente. Aqui a recomendação da Mattel para crianças a partir de 3 anos. Nas laterais, aquelas 3 imagens. Então a primeira é a Dream House, a segunda é novamente o logo do filme, e aqui na parte superior, o Bzinho do logo da Barbie, numa versão mais antiga. A caixa em sua maior parte é rosa, tendo esses detalhes nas cores amarelo, branco e rosa mais clarinho. E um diferencial é que na parte de trás da caixa do Ken, ao invés de ter uma foto do ator Ryan Gosling, nós temos a foto da Dream House. Então aqui é uma coisa que eu particularmente não gostei muito, afinal, o Ken tem vários visuais icônicos que geraram os bonecos do filme, e eu senti falta de ter pelo menos um desses visuais retratados através da fotografia no verso da caixa. De resto, é o mesmo que a gente vê na caixa da Barbie, então aquela saudação à Barbie Land na parte inferior. Algumas informações, novamente o logo da Mattel, e aqui na parte de baixo da caixa, as informações mais técnicas que a gente já está habituado, como o ano de lançamento, 2023, e o selo de segurança do Inmetro, para nós brasileiros. E assim como as bonecas, eu vou remover o Ken também pela parte de baixo, afinal, como eu já falei para vocês, é a maneira mais fácil de você fazer a remoção, sem danificar a caixa, caso você queira recolocar o boneco novamente na embalagem, e também por conta da trava, do mecanismo de trava que acaba criando aqui, que eu já mostrei nos vídeos anteriores. Então, após abrir, é só puxar as laterais, e a gente consegue remover o fundo, e assim revelar o nosso boneco. E bom, agora eu vou remover o nosso Ken da embalagem, e já volto para continuarmos o vídeo review. E bom, galera, voltei com o Ken fora da caixa, e assim como no vídeo das meninas, eu vou mostrar também a parte de dentro da caixa, que é o cenário, no caso desse Ken, da braia de Barbie Land, então ela é totalmente rosa, incluindo a areia, as rochas ali na parte de trás, a cadeira, a espreguiçadeira, o guarda-sol, é muito legal, então para quem gosta de fotografias, também você consegue expandindo mais para as laterais. E agora eu vou mostrar o Ken, começo também novamente pelos seus patins, que são da marca Impala, e assim como no vídeo da Barbie que eu mostrei, realmente eles têm um nível de detalhamento muito legal, são feitos também neste tom de amarelo neon, com detalhes rosa-pink. O nome da marca está escrito nas laterais do lado de fora, então não tem como você acabar colocando o par errado no pé, porque tem o pé direito e o pé esquerdo, mas eu adorei o detalhe de todos, eu adorei a pintura de todos os detalhes, achei que ficou muito legal, tanto o cadarço, quanto esses reguladores aqui que a gente prende na região do tornozelo, a própria língua, aqui na parte superior, e claro, essa abertura na parte de trás, e o fato da gente conseguir remover as rodinhas, e você utilizar como se fosse ali um tênis, nesse modelo mais sneaker. Lembrando que as rodinhas são funcionais, então a gente consegue ali brincar bastante com o boneco, e agora vou mostrá-lo, lembrando também que infelizmente nessa versão, eles não vêm com suporte, então de cima para baixo, começo mostrando o Ken e seus cabelos loiros, bem platinados, aqui me surpreendeu bastante, porque o fato de ser um Ken com cabelo implantado, diferente do esculpido, já acho que é um ponto positivo, eu gosto bastante desse detalhe, é um tom de loiro também mais platinado, o cabelo dele vem com bastante gel, muito produto para manter esse penteado, que é todo para trás, e aqui na parte da cabeça, ele também usa o mesmo modelo de viseira pink, que a gente viu na Barbie, com o detalhe da aba com a estampa mais psicodélica, ali abstrata, com essas cores bem vibrantes, como laranja, amarelo neon, roxo e o azul claro. Quando a gente vai para a questão do face sculpt, assim como a Barbie, aqui a Mattel tentou fazer um face sculpt, mais próximo do ator que interpretou o Ken, que foi o Ryan Gosling, então aqui eu acho que ficou parecido, mas ao mesmo tempo eu vejo bastante o Ken, que a gente já conhece nos últimos anos, inclusive se a gente for ver, na questão do face sculpt, tem um registro de 2022, aqui na região da nuca, seus olhos são azuis, a sobrancelha dele é marrom, é um pouco mais grossa, e a boca tem aquele tom de nude, para o tom de pele do boneco, que representa uma pessoa branca. Quando a gente vai para a questão do outfit, aqui eu acho que foi um acerto muito grande, e eu também tinha essa curiosidade, para saber se eram peças separadas ou não, então ele veste esse modelo de regata, rosa pink, feita nesse material que é uma malha, ela tem uma certa textura, que é como se fosse canelada, que a gente consegue sentir também um pouquinho, e por ser de malha, ela não tem fechamento por velcro na parte de trás. A gente consegue tirar e colocar, através desse detalhe da elasticidade. E na parte de cima ainda, ele veste esse colete, feito nesse material mais acetinado, com a mesma estampa, que a gente vê na viseira, e no maiô da Barbie, então em sua maior parte ele é rosa, com detalhes ali, azul, branco, neon, laranja, vermelho também, e essa estampa se repete por toda a peça. Eu ainda gostei que tem um detalhe aqui, de elástico na região da barra, que fica muito interessante, porque dá uma modelagem bacana para a peça, então apesar da regata ser mais soltinha, o colete, ele é um pouquinho mais justo na barra, e muda um pouco a silhueta. E na região de baixo, o Ken veste esse modelinho de shorts, também na mesma estampa e tecido do colete. E aí eu achei que ficou um conjuntinho muito legal e bem feito. Ele tem um acabamento com elástico, aqui na região do cos, e por cima ainda tem essa pochete também, num tom de amarelo neon, super legal, com detalhes aqui da região dos zippers, e o fechamento na parte de trás, que inclusive conta com quatro níveis de regulagem, o que eu achei muito legal. Afinal, a gente consegue utilizar tanto no Ken, quanto nas Barbies, de diferentes maneiras. Ele ainda acompanha esses dois modelos, eu acredito que sejam munhequeiras, embora na embalagem está descrita ali como pulseira, mas eu acredito que seja uma munhequeira, até para combinar um pouco com a estética. E aqui ele tem as joelheiras, também no mesmo tom e material, com o mesmo nível de detalhamento das joelheiras da Barbie, inclusive com o detalhe do fechamento, e regulagem na parte de trás, que eu achei um detalhe incrível. Eu acredito que a Mattel substituiu as cotoveleiras do Ken, por essas duas peças, então ele não vem com a cotoveleira, como a gente viu na Barbie. E em relação aos seus pés, ele também possui o pezinho reto, e eu já vou aproveitar e mostrar as articulações do Ken. Então, ele é articulado na cabeça para os lados, seus braços têm articulação nos ombros, cotovelos, cotovelos, mãos na região aqui do pulso, e as pernas na região do quadril, e joelho naquela amplitude mais simples de 90 graus. E, bom, galera, é assim que o Ken fica. Vou colocar a Barbie aqui do ladinho, para fazer a combinação dos dois. Ele consegue se equilibrar por si só, então a gente consegue deixá-lo aqui em uma posição estática parada. Mas agora eu quero saber o que você achou desse vídeo review do Ken de patins ou patinador, inspirado no filme live action da Barbie. Eu espero que você tenha gostado. E, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, me seguir lá no arroba o louco das bonecas para ficar por dentro dos próximos vídeos e lançamentos. Muito obrigado por assistir. E tchau!